Você se lembra da Dona Janete, a mãe do pequeno Márcio? Um menino que infelizmente padece de várias doenças que o deixam incapacitado de ser uma criança normal. Cinco meses depois da nossa reportagem, eles estão de volta com boas notícias. Com a matéria divulgada, surgiram várias pessoas que se comoveram com a causa e decidiram ajudar. Hoje, está quase tudo preparado para o Márcio sair do país e ser tratado. Já estamos com um passo positivo e acredito que brevemente estaremos a sair do país. O Márcio antes não bebia água, agora já está a beber água. Ele só gostava de sumo, leite, água, você metia na boca dele, agora não bebia, mas agora o Márcio está a beber muita água. Agradecer a TV Juvial, que incansavelmente batia a vossa porta e vocês abriram. Agradecer a sociedade angolana, agradecer todo mundo que tem se empenhado na situação do Márcio. Já foi dado um grande passo, mas ainda existem outras situações que tiram o sono desta mulher. A situação é muito difícil. Não é fácil ter um filho com autismo severo cá no nosso país, uma mãe que não trabalha, uma mãe que não tem um transporte, uma mãe que não tem um transporte para poder carregar esse filho. A patologia do Márcio, no caso da deficiência que ele tem no cérebro, no corpo, este tratamento é contínuo. Mais uma vez, esta mulher guerreira e o filho precisam da sua ajuda. Mais uma vez, estou aqui a pedir um rito de socorro à juventude, aos empresários. As mulheres, especialmente as angolanas, primeiramente pela cabeça, a incelência Ana Dias Lourenço, primeira-dama da República do meu país, incelência a doutora Carolina Sequeira. Uma vez já bateu a sua porta e a senhora já conhece a situação do Márcio. A ministra da Finanças, Vera Dalvas, que também junta-se a mim por essa causa, essa luta do Márcio. Asselmo, se tiver a ver essas imagens, faz favor. Aqui está a mãe do outro Asselmo, que é o Márcio, que está com autismo severo, sem controlo e outras patologias. Faço um apelo mais aos pais cá no país, no Estrioco, que têm os filhos com autismo, para não deixarem de ajudar, para se juntarem mais a mim, para a nossa saída, porque é para já. Não nos deixam, vamos continuar a lutar. Este é o apelo de uma mulher, de uma mãe, que precisa da sua ajuda, porque ela sozinha não aguenta. O Márcio precisa de si. Se puder, ajude com aquilo que estiver ao seu alcance, que é a Dona Janete e o Márcio vão agradecer. O Márcio deve ter achatado. A Múria. A Múria. Múria. A Múria.